Foi inaugurado no dia 23 de julho na cidade de Carpina, zona da Mata Norte do Estado, o sétimo grupamento de bombeiros militares, Floresta dos Leões. A construção é uma parceria do governo do Estado junto com a Prefeitura da cidade. A unidade funcionará com o efetivo de 30 bombeiros militares, divididas em módulos, que funcionarão com escritórios, alojamentos, refeitórios, banheiros e área de lazer. São 30 bombeiros militares, sob o comando deste oficial, que está em Carpina, atendendo a população, e mais 18 lá no município de Goiânia. Aqui em Carpina está sediada uma estrutura modelo para todo o país. É o primeiro quartel de contêiner do Brasil. Essa é a minha missão e eu espero contar com o apoio de todos. Além da população de Carpina, outras 18 cidades da região contarão com os serviços de salvamento, operações de resgate e combate a incêndios. Este é o primeiro quartel construído em contêineres. A nível de comparação, se fosse construído de forma convencional, a obra custaria 3 milhões de reais, um acréscimo de 70%. Nesse caso sim, porque a violência em si, na cidade, e a questão também, que é muito distante para ter um socorro, só tinha na região metropolitana. E agora fica mais próximo, abraça as cidades circunvizinhas. Então visa a melhoria da segurança pública em si. Há anos que se aguardava uma melhoria nas regiões circunvizinhas e não tinha. E a cidade que abraçou foi Carpina. Foi um investimento que veio para auxiliar a população em si. Não só do município de Carpina, mas também das outras regiões, que vão poder se beneficiar com isso. Até porque o intervalo de tempo para um socorro daqui para o Recife é em torno de 40, 50 minutos, a mesma coisa de lá para cá. Então se perdia muito tempo e às vezes as vítimas chegavam a óbito ou a situação se agravava porque não tinha um alistamento próximo. Com tanque de salvamento, duas viaturas, sendo um autobomba e veículo de autoresgate, o batalhão terá capacidade para realizar resgate de vítimas de trauma em via pública, salvamento terrestre, trabalho de prevenção e combate a incêndios e também serviços técnicos. O bombeiro chega com todos os serviços, que é um grupamento, homenageando até o início da cidade com o nome Floresta dos Leões. Ele chega com os serviços de incêndio, resgate, salvamento, terrestre, aquático. Nós chegamos com os serviços técnicos, tudo o que é necessário para melhor atender a população da região. E isso é um planejamento de Estado feito pelo governador junto ao Corpo de Bombeiro com o objetivo de expandir o bombeiro em 19 municípios que necessitam do bombeiro, reduzindo as distâncias e melhor atendendo a população. É motivo de grande alegria por ter ganhado, nesse momento, aqui a instalação do Corpo de Bombeiro aqui em Carpina. Essa unidade a qual se vem cobrando muito pelos moradores, também pela própria região, pela dificuldade do acesso e da distância que tinha das unidades de Goiânia, de Camaragibe, até chegar aqui. Muitas vezes, a casa, o comércio, um carro praticamente já destruído, famílias e vidas ceifadas praticamente. E hoje, graças a Deus, a Câmara de Vereadores de Carpina, juntamente também com o prefeito, aprova esse projeto de doação dessa área e em parceria com o governo do Estado, aqui foi construído de uma forma prática, de uma praticidade muito interessante, de forma econômica, né? Essa estrutura nova, moderna, para que aqui a gente pudesse ter essas pessoas que tenham um papel fundamental em defesa da vida.